Os Estados Unidos, presidente Donald Trump, ordena o congelamento de todos os bens do governo venezuelano dos Estados Unidos, as mais duras sanções impostas até agora, ao governo de Nicolás Maduro. Coreia Norte, Pyongyang, leva a cabo lançamento de nova série de mísseis balísticos sobre o mar, advertendo que pode tomar outro caminho, a resposta aos novos exercícios militares conjuntos americanos sul-coreanos. Hong Kong e China advertem para consequências graves os manifestantes que pararam a vir em Hong Kong após dois meses de protestos. China, Pequim diz que pode tomar contramedidas caso os Estados Unidos coloquem mísseis de alcance intermédio na região da Ásia-Pacífico. A Rússia milhares de pessoas evacuadas de cidade sibiriana após várias explosões, em depósito de munições, em base militar, que deixou pelo menos oito feridos.